O ambiente foi cuidadosamente preparado para o evento promovido pelo SEBRAE, que teve coquetel e muita animação. Tudo isso antes das palestras, que trouxeram muito aprendizado. A busca por melhorias no setor varejista fez com que os empresários do município de Pato Branco participassem do evento. O SEBRAE está sempre impulsionando a micro e pequena empresa e para nós empresários isso é fundamental, estar sempre antenado com tendências e com novidades do mercado. Eu acho esse evento muito o que vem agregar para nós justamente, porque também como valorização do nosso trabalho, valorizar nosso trabalho e também ajudar no desenvolvimento nosso. Como a gente está começando, tudo é bom, tudo agrega. As inscrições superaram a expectativa. Cerca de 120 pessoas participaram das palestras, que trouxeram discussões sobre neurociência aplicada aos negócios. Os inscritos todos foram voltados do comércio. A gente fez os convites de forma muito especial. A gente foi de comércio em comércio entregando os convites. O pessoal foi aqui de Pato Branco, então a gente focou bem em Pato Branco para estarem conosco nessa noite. E a gente teve também as palestrantes que vieram, a Paula, a Fernanda e o nosso colega Everton, que veio lá, a União da Vitória, também para prestigiar e falar um pouquinho sobre o seu conhecimento essa noite. Fernanda Dalben, diretora de marketing de uma rede de supermercados, falou sobre a importância de um bom planejamento na hora de conquistar clientes. Hoje nós falamos sobre como aplicar o visual merchandising para contar histórias e para levar uma experiência melhor no ponto de venda. A palestra foi focada com muitos cases práticos, cases que a gente aplica lá na rede Dalben Supermercados, que é a rede que eu sou diretora de marketing, e também trouxe um pouquinho dos conceitos de neurociência do consumidor. Então, foi bem bacana, algo muito aplicável, tanto em lojas pequenas quanto em grandes lojas, bem versátil o mesmo conteúdo.